Item 8, processo 48.560.32.2013.90. Reajuste da Farnal da Companhia Leste Paulista de Energia, a partir de 3 de fevereiro de 2014. Diretor-relator, doutor André Petone. A CPFL Leste Paulista é concessionária de serviço público de distribuição de energia, atende 54.300 unidades consumidoras, e esse universo lhe proporciona uma receita anual da ordem de 87 milhões de reais. Ela teve sua terceira revisão tarifária, ou seja, a revisão do terceiro ciclo tarifário, homologada pela resolução 1.394, de dezembro de 2012, e naquela época, as tarifas foram reposicionadas em 0,08%, sendo menos 2,20% para o reposicionamento econômico e 2,28% o financeiro. E, inconformada, a Leste Paulista protocolou recurso contra o processo tarifário, e após a análise da ANEL, a diretoria decidiu alterar, então, de menos 2,20% para 2% a partir de 3 de fevereiro de 2012, e o reposicionamento tarifário do terceiro ciclo. E esses efeitos, eles deverão ser considerados no reajuste hora em processamento. O primeiro reajuste tarifário anual foi realizado em 2013, e teve como resultado um reposicionamento das tarifas de 6,48%, sendo 7,95% referentes ao econômico, e menos 1,47% referente a financeiros. E o ato da ANEL que homologou as tarifas do primeiro reajuste do terceiro ciclo foi a resolução 1.479, de janeiro de 2013. Salienta-se, senhores diretores, que o resultado do pedido de reconsideração repercutiu no reajuste tarifário de 2013, que teve sua perda não técnica alterada para 2,46%. E esse cálculo implicou em aumento tarifário médio de 0,003% em relação ao resultado original do reajuste de 2013, cujos efeitos econômicos e financeiros estão sendo também considerados neste reajuste tarifário de 2014. Por meio da carta 78, de dezembro de 2013, carta essa retificada pela carta 5, de janeiro de 2014, a concessionária apresentou proposta de índice de reajuste tarifário de menos 5,53%, sendo menos 2,67% relativo ao econômico e menos 2,86% a financeiro. Em 24 de janeiro, a SRE emitiu a nota técnica 20, manifestando-se acerca da aplicação do índice de reajuste tarifário na CPFL Leste Paulista de menos 7,67%. A Procuradoria da ANEL conheceu da minha resolução e a referendou ao relatório. Então, senhores diretores, a conclusão do processo é que o índice de reajuste tarifário a ser aplicado na CPFL Leste Paulista, no seu universo de aproximadamente 54 mil consumidores, a partir de 3 de fevereiro, é menos 7,67%. E ao se considerar os valores atualmente praticados pela concessionária, nós temos que, para alta tensão, a proposta é uma redução de menos 9,51% e para baixa tensão de menos 3,54%. O efeito médio, então, seria de menos 5,32%. A diferença entre o reajuste calculado de menos 7,67% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,32% deve-se, principalmente, à retirada de financeiros do processo tarifário anterior, que representou o percentual médio negativo de menos 2,35%. O percentual médio, então, do IRT econômico é de menos 4,74%, dos quais menos 6,14% diz respeito à parcela A e 1,40% diz respeito à parcela B. E a tabela 2 apresenta, então, discretiza os itens de custo que conduziram ao efeito médio. No que diz respeito à parcela A, o universo da parcela A, nós temos encargos setoriais contribuindo para a modicidade tarifária, redução de 3,15%. A transporte de energia praticamente neutro, 0,10%, e a compra de energia aqui, digamos, num patamar que é diferente do que seria o normal, até negativo, menos 2,90%. Os dois anteriores que relatei eram um aumento médio de 4,5%. Isso faz com que a parcela A seja negativa de 6,14% e que a parcela B, o cálculo, leva um valor positivo de 1,40%, o que conduz a um reajuste tarifário de menos 4,74%. Quando se incrementa com os componentes financeiros, que é menos 2,93%, chega-se, então, ao reajuste tarifário de menos 7,67%. Ocorre que está sendo retirado financeiros de menos 2,35%. Isso faz com que a tarifa para o consumidor, a repercussão média, seja de menos 5,32%. A parcela A dessa concessionária responde por 57,22% dos custos e o valor total dos encargos setoriais resultou em redução, como vimos, de menos 31,83%, em comparação com os valores referentes à revisão tarifária de 2013, a extraordinário, e correspondendo a uma variação tarifária média de menos 3,15%. Destaca-se que menos 59,98% do encargo de serviço sistema, correspondendo a uma redução tarifária média de menos 3,25%. E tal redução decorre da nova previsão anual do componente de segurança energética, com valor igual a zero. É aquilo que estávamos falando, do encargo de serviço sistema. Em consequência, a utilização do novo modelo de formação do PLD, contendo um mecanismo de aversão ao risco a CEVAR. O custo do mix de compra de energia sofreu uma variação de menos 6,76% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma queda tarifária de menos 2,90%, principalmente devido ao encerramento do contrato com a paulista Lajeada Energia, que possuía tarifa mais alta em comparação com os contratos em vigor. E a tabela 3, lá atrás, esse detalhamento de compra de energia. Então, nós não temos geração própria, cota de angra, aí tem as cotas oriundas da prorrogação de concessão, para a concessionária está valorada em R$ 32,89, parcela de Taipu. Isso faz com que o mix da concessionária alcance o valor, considerando bilateral e ciciado, a R$ 108,84 por megawatt hora. O que diz respeito à parcela B, a parcela B responde por 42,78% dos custos da concessionária, e seu incremento corresponde a 1,40% do total do índice de ajuste tarifário. Nós temos, então, que o GPM do período, a exemplo dos outros processos tarifários, é de 5,73%, e aqui, no caso, tivemos um fator X de 2,17%. E o componente Q, que é calculado nesse momento, ele, que contempla o desempenho da distribuidora, ele é negativo de menos 0,64% em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC, em torno de 13,21%. Ou seja, a qualidade do serviço está melhorando na concessionária. E o gráfico 1, e o gráfico abaixo, chama atenção para o gráfico 2, mostra a composição da receita com tributos. Então, o segmento de distribuição responde por 36,2%, custo de energia 35,5%, transmissão 6,8%, encargos setoriais 6,1%, e os tributos, e aí, tanto o estadual como o federal, 15,3%. Sobre os componentes financeiros, senhores diretores, nós temos dois destaques. Primeiro, o ajuste financeiro, usina Rio do Peixe, que em 1º de julho de 2013 foi firmado o contrato de uso do sistema de distribuição entre o Leste Paulista e a CPFL geradora, relativo à usina Rio do Peixe, com vigência a partir de 1º de agosto, e montante de uso do sistema contratado em 17.762 kW. Entretanto, conforme a orientação constante do ofício 166 da SRE, por se tratar de gerador em regime anual de cotas, o faturamento da turma de dia só poderá incidir em início em julho de 2014. Dessa maneira, foi considerado, no atual processo tarifário da CPFLS de Paulista, um componente financeiro que alcança R$ 314 mil, aproximadamente, atualizado pelo IGPM para base fevereiro de 2014, correspondendo à diferença de receita que deixou de ser oferida pela distribuidora em relação às competências de agosto de 13 a janeiro de 2014. E sobre o ajuste financeiro referente ao recálculo dos processos da revisão tarifária de 2012 e do reajuste tarifário de 2013, em decorrência do parcial provimento do pedido de reconsideração interposto pela CPFL, isso ensejou, então, o recálculo da revisão e do reajuste, e o que se chegou de resultado foi um financeiro positivo de R$ 426.995. Regista-se que a distribuidora pleiteou o componente financeiro referente à implantação do manual, só que isso está sendo dado um tratamento isonômico para todas as empresas e que isso vai ser corrigido e refletido na revisão tarifária em função das regras. E sobre a comparação entre o pleito da empresa de R$ 5,53 de reajuste e o da ANEL de R$ 7,67, nós temos que, o que a superintendência destaca é que na nota técnica número 20, com efeito, aqui acho que está fora de local o gráfico, a gente tem que avaliar aqui entre o pleito da empresa e o que foi calculado pela ANEL, que é a tabela 4, então, a principal diferença reside no sistema ACVA, onde os valores da empresa estão maiores que o praticado pela ANEL. E aqui cabe destacar também a questão da tarifa que está se propondo, que é uma tarifa para o consumidor residencial de R$ 351,16. Essa tarifa, quando comparada ao que era praticado em 2008, em 2008 o valor praticado era R$ 370,90. Então, nós estamos com um patamar tarifário para a região inferior ao que era praticado em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Então, nós temos uma significativa redução no componente tarifário. Estou no parágrafo 25, no que diz respeito à subvenção da CDS, são as regras, a questão do desconto saiu da base da concessão e foi ser rateado com todos os consumidores do Brasil. Aqui são aqueles descontos previstos por lei, são vários. Dentre eles, a questão do desconto do gerador incentivado, da classe rural, irrigação, entre outros. E, assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL, em relação às competências de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, é de R$ 732.715,01. Logo, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0062-32-2013, dígito 90, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário da CPFL Leste Paulista, de menos 7,67%, que terá uma redução média para os consumidores de menos 5,32%, sendo 9,52% para alta tensão e 3,54% baixa tensão. Então, fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações classificadas como UDITS, e, então, homologar o valor a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL, com recurso da CDE de R$ 732.663,14. É o voto. Tem discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o IRT da Leste Paulista, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,32%, sendo menos 9,52% para os consumidores em alta tensão, conectado em alta tensão, e menos 3,54% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, UDITS, de uso exclusivo, e homologar o valor mensal e a custo da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Leste Paulista, de moda custear os descontos retirados da estrutura terfária, no valor de R$ 732.663,00. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.